Oi, gente! Hoje decidi trazer uma inspiração fofa e delicada usando os esmaltes Ana Hickman para comemorar o Dia das Crianças. Espero que vocês gostem. Vem cá acompanhar comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E o resultado ficou lindo e delicado sim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquela curtida e se inscrever no canal. Tchau, tchau!